Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Lourenço está aqui, vai ensinar algo bem legal. Quem aí já plantou semente de tomate, semente de coentro? Hoje o Lourenço vai ensinar a plantar, né? E a água, e a terra, e a flor, e o tomate. Isso, a gente vai usar uma vasilha grande, um balde, alguma coisa que possa ser plantada para depois transferir para o jardim. Isso, vamos colocar um pouquinho de terra primeiro, tá bom? Então vamos lá, Louro, fazer o passo a passo? Esse é o tomate, semente de tomate, e esse é semente de coentro. Vamos primeiro colocar um pouquinho de terra, molhar, e depois colocamos a semente. Gente, vamos começar? Isso! Isso! Agora vamos colocar um pouquinho de água, né? Para umedecer a terra. Pode colocar um pouquinho. Agora o Louro está abrindo a semente de tomate, né, Louro? Mamãe, ajuda! Agora o Louro vai colocar o quê? De tomate. De tomate, né? Pode colocar. Colocou tudo? Sim. Agora o Louro vai colocar junto com a semente de tomate o coentro, né, do lado? Olha, como é que é? Olha! Mãe? Mãe, eu vou mostrar aqui. Mãe, acabou? Acabou? Colocou tudo? E como que ficou? Bonito! Lindo! Eu vou levar meu menino. Vou olhar. E como que é que você pega mais delícia? Não vamos pegar uma delícia? Flávia na batalha, Woma do Poblito. Flávia na batalha, Woma do Poblito de hoje. Flávia na batalha, Woma do Poblito de hoje. Flávia na batalha, Woma do Poblito de hoje. E aí